Música Ela adora me fazer de orar Para quem quer brigar pelo que falar É a muda da paixinha para mim Das que o sexo todos somos azar Música 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 Eu vou contar uma coisa pra vocês Esse aqui, nessa parte, acho que é a coisa mais difícil pra mim no show Eu nunca consigo aceitar Eu nunca consigo aceitar